Salve, rapaziada, tudo tranquilo? Então, rapaziada, aqui quem fala é o Size, cara, no vídeo de hoje, mano, eu vou tá fazendo aquela playzara aqui com a Xezinha da Massa, tô utilizando aqui a nova skin dela, rapaziada, a mesma estrela, quem quiser ver os emblemas que eu tô utilizando é esse aí que tá na tela, e bora lá ver se nós conseguimos desempenhar contra aquela comp que tá do cará. Bora, rapaziadinha, sejam bem-vindos ao Bingabonga Legendada, e vamos lá, velho, nós tá contra uma medicinha, deixa eu ver os emblemas dela, tá a mesma coisa que os meus, então, tomar cuidado, né, com esse localizador de fraqueza aí, velho, que é... O PM é... é fortinho, né, cara? Meu celular tá 10%, então eu tenho que tomar cuidado também que tá zoado a entrada do carregador, tenho que ficar prestando atenção, e... é a primeira vez que eu tô testando esse chroma dessa... desse meme estrela da X, cara, particularmente, sei lá, eu achei muito colorido, mano, não me agrada muito, mas... Mas os efeitos em si da skin tá bonitão. Tá merda, já vou ficar tomando dano aqui desse bonequinho do caramba também, mas tá bom, vou focar em pegar nível 2 aqui, pegar nível 2 já dá pra dar uma... de veras maltratadinha nela. Ah, então ela é boa, então. Ah, tá aí, vai tomar dano pra cacete só pra ficar ligeiro, cara, agora nós dois é obrigado a usar o Regenerar, e... eita, caramba, meu celular tá travando muito. Mas estou... estou tendo problemas deverasmente técnicos aqui, rapaziada, o Biriri não está com caro bangas. Tem que tomar cuidado com esse bonequinho do cão, velho, olha lá, esse bonequinho encosta e vira começa a travar tudo, cara, por quê? Porque é mal programado. Opa, opa, vai tomar, pediu pra tomar, pediu pra tomar, pediu, pediu muito pra tomar, mas foda esse... Ah! Ah, não, tá bom. O Pinto morreu, mas foi por uma boa ação. Meu herói. Ah, cara, será que o nosso Midlane é um Zazk, velho? Nossa, eu tenho um preconceito, tá? Tenho um preconceito com o Midlane e Zazk, rapaziada. Se você pega a Zazk na Midlane, eu te odeio, saiba disso. E, tipo, não tem lógica, velho. O Zazk é um puta de um herói merda, cara. Lá, ó lá. Só que ainda sai vivo, mas tá bom, ó. Vou base logo. O melhor que eu posso fazer, o Guzan já pegou uma aqui lá no Pinto, então... Opa, mas olha lá em cima, Absoluto Cinema? O Guzan já tá lá. Esse maluco é muito bom na rotação, velho. Esse maluco é uma máquina. E não pegou o blood do inimigo. O que ele tava fazendo ali? Foi pegar a informação, cara? O que é isso que ele escreveu? For you? O que? Não estou a compreender. Tendo certas dificuldades de entender o que ele tá tentando dizer. Opa! Ah, tá. Beleza. Ih, repite a música. Que isso, que isso, que isso? Tá bobo? Ah, eu tava arrumando a música! Tô bem, então. Então toma, então, otalha. Aí você não vem, né? Aí você não tem coragem. Que isso, produção? Tava arrumando a música. Eu vou ir base, porque eu tenho medo do Guzan chegar do nada, metendo os combos. Já deu pra ver que o moleque é bom, né, cara? Aí, só eu digo... Cara, obviamente assiste o canal, então o moleque é bom. Se eu responder aqui o salvisão do bicho, salve. Tá salvado, cara. Ele é uma máquina, né, cara? Um deus aí de Guzan. Live. Não, não. Não estou em live, não. Você não sabe me focar. Não tô afim, não. Tô gravando no off. Aliás, já deixa o likezão aí. Super importante, tá, rapaziada? Deixa eu pegar o engajamento aí. Aí. Nossa, com posição lá. O que é que você não quer deixar ele fugir, então? Dando o fato que o Guzan tá aqui? Tá bom. Ah, tá bom. Eu que não recebi o combo todo. Então já fico mais sussa. Aí, ó. O que que presta a minha zack? Pra isso, cara. Pra roubar aqui, ó. Esse bicho. Sai daqui. Manda a figurinha pra mim. Não. Não, devolveu meu canal. Eu quero distância. Vai pra lá, fi. Vai. Você pra lá. Vai que é contagioso, velho. É que eu começo a gostar de zack do nada aí também, né? Aí tá, tá maluco, velho. Nossa, vou até bater na madeira. Calma aí. Maluco. Bora, 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 bora zack. Nós leva. Juntos somos mais fortes. Bora, zack. Desiste de mim, não. Desiste de mim, não. Eu tomo uma lente ideal. Opa, estou a sentir o cheiro de maldade aqui, hein, rapaziada. Eu sinto que eu posso. Eu sinto que eu posso. Se eu posso, eu faço. Ok, consegui obter um embate aqui. Opa. Subiu uma helicinha. Eu desço. Ah, o Guzan vai pro blue. Beleza. Então, eu tenho tempo de levar essa torre ou algo parecido, cara. Foda esses mini. Eu tô sem escape, rapaziada. Então. O quê? Ele não foi pegar o blue. É, cara. Eu tive uma mini porcentagem de esperança, mas no final eu mamei, velho. Tá bom, vamos lá, rapaziada. Acabou dando um pouquinho errado ali, velho. Eu jurei, mano. Esse Guzan é um filho da mãe. Eu fiz uma leitura que ele foi pro blue, né? Falei, ah, fé em Deus, cara. Mas não, mamei hard ali, cara. O moleque pensou rápido. Ai, meu lance, Celote. Vou deixar pra você deixar. Ai, meu Deus. Infelizmente, não compartilhamos de neurônios iguais. Fala pra mim, o que que você faz, velho? Fala, fala o que que você faz, Lancelote. Dash, garoto, se divirta. Puta, que último merda, cara. Quanto mais eles me desprezam, mais motivada eu fico. Nem doeu? Nem doeu? Peraí, deixa eu dar um minichat aqui. Puta, vou mamar, velho. Carmelissa ou um presente misterioso. Você decide, hein? Você decide. Ela não vai ser... Oh, meu Deus do céu. Ah, não, velho. Eu, eu... Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Você tá bem, Lancelote? Você tá bem? O que que tá acontecendo? Fala pra nós. Isso é falta de amor paterno. Com certeza, cara. Nossa senhora, dá até dó, né? Do coitado. Dá nem vontade de tiltar. O presente foi você. Não, Menzaski. Não, não entre em contato comigo. Não ouse responder minha mensagem, Menzaski. Os caras não morrem, velho. Ah, não. Ele matou o Pinto. Menzaski, pelo menos... Ah! Tá bom, tá bom, tá bom. Tô sobrevivido. Tudo numa boa. Que isso, que isso. É um buchinha, velho. Tá bom. Você vai continuar 10%. Ah, então você é bom pra usar ultimate, garoto. Ah, vou defender esses Minions aqui. Que isso. O cara já tá afidado. Ah, vamos lá, rapaziada. Vamos lá. Infelizmente, acabei perdendo minha torre. Aliás, a única torre que caiu foi a minha também. Que eu levei com fruto do meu suor, do meu esforço. Tá tudo uma merda, cara. Uma merda. Sabe quando tá uma merda? Então, é esse o momento. Ora, eu preciso de Minion. Não tenho visão, não tenho informação. Meu Lancelote ganka fofo. Dá dano fofo. Meu Midianzaski. É, agora, o que que eu faço aqui pra tentar fazer algo? Vou voltar e vou farmar. Ah! Que merda, cara. Eu só quero farmar. Bom, o inimigo acabou de fazer o Lorde. O Diggy tentou roubar o Lancelote também, mas o Lancelote não teve nenhum mínimo de sucesso, né? Chocou um total de duas pessoas. Nossa, o Diggy é meu herói, velho. Meu herói não dá capa, ele tem fimose. Ó, aqui tá... Não tá como aqui, velho. Eu não me licinto, assim, meu ultimate. Não tô sem... Ele precisa sair da sua linha e vim querer limpar na minha. Eu dei uma T2. Isso aqui, rapaziada, não vai ser muito difícil pra esse game. Que isso, que isso. Toma aí. Toma, então, toma. Então, toma, 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 toma. Rapaziada. Tá sinistro. A coisa tá feia, mano. E bota feia nisso. Como que vai fazer pra acertar uma play bacana, né? O lance matou? É nada. É nada, meu Deus. Ele tá evoluindo, cara. Ele tá evoluindo. Vou pegar seu red, vai, infeliz. Deixa o red aí pro pai que eu prometo carregar, velho. Seu gucha. Fora que esse dano mágico dos caras, tanto do Gus e do Valer, é muito chato, cara. E nós não temos uma front, né? Essa front era pra ser esmeralda, mas... É, esmeralda, né? Essa aqui... O Eden 12. Ficou da errado? Não sei. Não desistiremos. Ok. Opa. Opa. Quem criticou? Quem criticou? Ó o Saveja. Ó o Saveja. Sai! Sai daqui! Nossa, o maluco não morre. No final que matou foi o Dig, velho. Nossa, eu também tô sem dano nenhum, cara. Tá, vamos lá, rapaziada. Vamos lá. Tentar dar informação ali, né? Eu tô sem... Tô sem dano. Preciso fazer logo esse rugir. Ah, já era. Preciso muito fazer esse rugir do cara. Porque ali vocês viram, né? Não dando um Tigreal, cara. Vou até pegar esse Red aqui rapidão e fé em Deus. Olha aí, meus companheiros. Vocês só sabem brigar também. Ah, ótimo. Olha, mais 30 segundos até minha Ultimate. Ela sai pulando e não quer saber de nada, cara. Olha a lentidão chata, hein, cara. Boa, time. Foguete não dá. Ah, tá bom. Fiquei por último. O cara pegou o Blue aqui. Tem um bot. Olha o 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 bot. Foguete não dá. Toma então, seu otário. Tá achando o quê? Que nós é filho de pai assustado, fi? É quatro horas e nem pai eu tenho. E aí, bora. Nada como uma batalha pra testar minha mas não a diferença. Opa, você cura a mana. Fechei o rugido. Já dá uma puta força. Pensando aqui de último item, cara. Eu vejo a galera fazer bastante bastão nela, mas eu não sei se dá certo. Então, vou fazer a Labarda, cara. Ô, Meteoro. O Meteoro também pode me ajudar a sair vivo, né? Vou fazer Meteoro, rapaziada. Preciso de mais dano. Preciso de um pouquinho de defesa. É muito imperfeita aqui. O quê? Da merda, vai. Que azar, cara. Tristeza, bicho. Nós só tinha uma torre. Nós só tem, né? Na verdade, uma torre e um sonho, cara. Esse é o título do vídeo. Só sobrou uma torre e um sonho. Ai, 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 ai. Tá bom. Nossa, mano. Morri de tabela ainda. Que merda, velho. Tá bom, rapaziada. Vou mudar o título. Só restou o Nexus e um sonho, cara. Só restou o Nexus e um sonho. Mas tá bom. Não desistiremos. Aqui, ó. Um Nexus e um sonho. Sai do meu print, Sasuke. Sai do meu print, por favor. Depois do inteligente artificial, eu removo ele. Enfim, mais um Lorde que vamos perder. Vai ser literalmente muito difícil ganhar esse jogo, cara. Nossa, a Esmeralda que era pra fazer tanque, tá fazendo um dano, mano. Esse maluco é incompetente. Nosso suporte é um dig, tá ligado, né? Ah, que droga, cara. Que droga, velho. É, rapaziada. Infelizmente, tomamos GG. Se se me bila e sua turminha do barulho não conseguiu ganhar. Estamos mais longe do glória do que antes de jogar essa parte. Na verdade, não, porque nós temos cartão de proteção, né? Fala pra vocês, bicho. Que tristeza, cara. Nossa, que incompetência. Esse maluco aqui queria pegar minha gold lane. É top, sei lá o que, do Qatar de Clint, velho. Só usa ele, Clint, lá no Qatar. Bloquei esses... Asks que não. Asks que jogou bem. É tudo meme. Esse dig também jogou bem. Mas se lixa, que burro. Então, vamos lá.